Bom dia André, esse vídeo é mais um vídeo para reclamar do serviço da Saneaga, que é um absurdo, voltou a questão do racionamento, quer dizer, o mês todo sem água e depois vem uma conta gigantesca, não tem serviço e querem cobrar alto de uma coisa que eles não oferecem. Tudo bem, o ser humano é culpado por desmatar as matas cereais nas nascentes dos rios, é culpado por jogar esgoto clandestino nos rios, mas isso o poder público também deveria fiscalizar, multar quem jogasse esgoto clandestino nos rios. É multar quem desmatasse as matas cereais para proteger a natureza, mas não adianta culpar somente um, mas o governo tem a sua culpa, porque se o governo fiscalizasse, não teríamos esse caos na natureza que está tendo. E com isso eu peço encarecidamente ao senhor Gustavo Mendanha que municipalize a água em Aparecida, porque a Saneaga não presta mais não, literalmente isso, porque só quer venha a nós o vosso reino jamais, né? Ah, e o senhor governador, tome consciência, ajude, ajude a população da Grande Goiânia e de todos os localidades que é abastecida pela Saneaga. Faça-me o favor, fica esses dias todos sem água, vai ver que a casa do governador tem posto artesiano, a casa do prefeito de Aparecida tem posto artesiano, por isso que eles fazem isso, fazem o povo sofrer isso. E no mais, espero que todos gostem, dê o joinha, dê o joinha, comentem aí, não deixe de acionar os sininhos, dê as notificações e inscrever-se no meu canal e falou!